E quando ficam doentes, que isso acontece muito, a gente já gravou vários programas no caso de família, mães que abandonaram, que ofereciam as filhas para os amantes que se relacionavam, que davam os filhos, pegavam de volta, faziam se prostituir. E aí depois, quando ficavam já com idade, doentes, queriam que os filhos cuidassem, que os filhos apoiassem. E é muito difícil, não é? Uma mãe que é boa, ela vai ter naturalmente a ajuda dos filhos. Naturalmente. Não é? Eu vejo pela minha mãe... Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como, foi uma super boa mãe, então hoje eu só retribuo o que ela fez por mim. Hoje ela tem Alzheimer, eu retribuo o carinho. Hoje ela é uma criança, acha que eu sou mãe muitas vezes. Então, isso é natural. Agora, o que é que uma mãe narcisista ensina para um filho? Porque ela só derruba... O inverso disso tudo que você disse sobre sua mãe. Não tem proteção, não tem amor, não tem reconhecimento, não tem lealdade, não tem nada. Nada. E a gente aprende esses valores com a mãe, com a família. Como é que você pensa para ter esses valores, Virginia? Onde você buscou força? Como é que a gente faz para se proteger, sabe, de tanto trauma que uma mãe narcisista causa? Eu tive a referência do meu marido. Ele teve uma boa família, né? Ele teve princípios. O pai dele, que não está mais entre nós, era um homem muito... As pessoas falam muito bem dele. Onde eu vou? Ah, você é na hora de fulano de tal. Que perda para todo mundo. Então, ele me trouxe essas referências. Ele ajudou a mãe a criar as irmãs. Então, a família dele é muito apegada, né? Então, essas referências foi ele que foi me trazendo. E essa força foi justamente a decisão de não desistir, de lutar, de não nadar, nadar e morrer na praia. Que a sensação é essa. Parece que quando você descobre que você nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Eu não queria morrer na praia. Eu precisava desconhecer realmente a minha história e transformar isso tudo. E aí, eu entendi que essa era uma missão de vida, né? De levar essa informação, que é tabu ainda, infelizmente, para que outras vidas também fossem transformadas e são transformadas. E você faz um trabalho lindo, viu? Porque eu já assisti vários dos seus vídeos. E você fala com tanto carinho, Virginia, com tanto acolhimento. Obrigada. Eu acho que transformar toda a tua dor numa maneira de ajudar quem passa por isso e, às vezes, nem sabe que está passando por isso. Isso é importantíssimo. É muito bonito. Como se proteger para você não continuar sendo passivo em relação a isso? Conhecendo o assunto, primeiro. Aceitando, que eu acho que é uma barreira para muitos, a aceitação. Porque a gente vem de uma questão cultural que a gente... O brasileiro já é o primo pobre da Europa, né? Então, todo mundo quer ostentar, quer mostrar que nas redes sociais tem família, que é amado, que é querido. E essa coisa de querer ser normal, né? Acaba trazendo doenças para a pessoa. A pessoa quer ser perfeita, quer ser normal. E nessa coisa de normal, não pode ter uma mãe disfuncional. E as pessoas passam panos quentes para terem uma imagem de perfeição, de estar tudo certo quando não está. E dói muito reconhecer que você não é amado. Você já veja um ar disfuncional, já tem essa criança ferida, machucada dentro de você. Seu ego está em fragelos. Você descobre a última coisa que você quer sofrer mais. E aí muita gente empurra com a barriga a aceitação. Você conhecendo, você aceitando e identificando o que é abuso, você passa a não se submeter mais. Primeiro conhecendo o que é abuso. Porque como no seu livro, gente, eu recomendo todo sobrevivente, leia. Porque aqui falo que é amor de fato. E isso daqui a gente não aprende em casa. Com a mãe narcisista, não tem como. E aí cada parte, a doutora Anaí vai dando aqui, o amor empodera, o amor é carinhoso. Tudo do inverso do que a gente vive em casa. Então é isso que a gente tem que reaprender. O que é de fato o que é o amor. Ressignificar o amor. Se permitir ser amado e amar verdadeiramente. Porque como eu vou amar alguém se eu não me amo? Se eu não recebi esse amor da minha mãe e não aprendi o que é amor? Eu não consigo amar ninguém. Nem a mim mesmo. Então o primeiro passo é o amor próprio. E aí eu lembro de uma fala, não sei se é no livro ou em algum vídeo, que você fala assim, as pessoas não gostam de acessar conteúdo sobre amor próprio e autoestima. Mas se eu coloco um vídeo sobre como conquistar um homem, aparece um monte. Se você não tiver amor próprio, você não consegue conquistar ninguém. Nem a você mesma. E uma das coisas que eu, assim, para mim é fundamental no meu trabalho é fazer essas sobreviventes, que eu chamo de sobreviventes, não mais vítimas, é resgatar. Aliás, construir esse amor próprio, essa autoestima, criar confiança, compreender o que é abuso, não aceitar, colocar bordas e limites para essa mãe narcisista dizer, opa, aqui não vai ser mais dessa forma não. Então, dizer não, tem filha de mãe narcisista que tem pavor que se a mãe liga. E ela está treinando esse não, que eu ensino no meu curso Como Superar Mães Narciseses, eu ensino a dar uns nãos para quem é obrigado a conviver e a morar, né? Que não tem como se afastar. As filhas ficam tremendo, elas tremem quando a mãe liga e ela sabe que tem que dar um não, porque sabe que o não vai ser um caos. Então, é treino. Tem que ter muita disciplina, tem que ter muita vontade de querer vencer, e principalmente aceitar, aceitar que você vai ser para sempre rejeitada. Até o filho, as pessoas perguntam, ah, o filho dourado, ele não é amado também? Porque tem isso, gente, tem o filho que é o predileto e tem o filho bode expiatório, ou às vezes todos são bode expiatório e dourado. Ela também não ama o filho dourado, dourado ou a filha dourada é só um objeto de troféu, onde ela vai usar para dizer, ó, esse aqui deu certo, agora já fulano não deu certo aqui em casa. O problema não é meu, porque esse aqui deu certo. Mais ou menos isso. Ela precisa disso, né? Ela pega tudo que ela não aguenta nela mesma e projeta nos filhos, para negar tudo isso em si mesma e projetar nos filhos. Então, ela é a vítima do mundo e o filho é aquela criatura que só dá trabalho, que só dá tristeza, que só dá dor de cabeça, é realmente complicado.